A receita de hoje, a gente fez na aula de gastronomia essa receita Eu sempre posto as coisas que são feitas lá no curso de gastronomia O pessoal encheu meu direct falando Dani, eu quero essa receita, seja o dia demais Eu vou te bloquear aqui do perfil Então assim, gente, eu trouxe pra vocês Pra vocês aí, ó, curtirem também essa trend Um donut da Barbie Todo rosa, lindo, maravilhoso E essa receita é excelente O donut fica fofinho, uma delícia de massa Acompanhem comigo e matem essa vontade Então a primeira coisa é a gente fazer o polish Ou seja, a esponja da nossa massa Então eu começo com, fazendo então a esponja com o açúcar Aqui, olha, até coloquei aqui um quarto, né? Uma medidinha de um quarto da xícara Pra vocês terem como base Porque é sempre, como eu digo pra vocês A receita está em gramas São 30 gramas de açúcar Mas eu gosto de trazer pra vocês em medida de xícara Porque muitas vezes vocês não têm Uma balança tipo essa daqui, ó Que ajuda muito na cozinha Então às vezes vocês não têm E eu gosto de trazer em medidas de xícara, tá? Então aqui tem 30 gramas de açúcar Quase um quarto da xícara de 200 ml Venho com meio pacotinho Meio envelope daquele fermento Biológico, seco Então são 5 gramas de fermento Se vocês forem utilizar o fresco Pode utilizar aí 15 gramas de fermento O que é essa esponja? A gente faz essa mistura antes, tá? Então aqui o açúcar, o fermento Vou colocar um pouco da farinha Aqui tem 250 gramas de farinha Vou fazer o mesmo aqui quanto a medida Aqui eu já coloquei, ó, uma xícara Pra vocês terem como base E aí eu vou pegar tudo, gente Eu tô pegando aqui, ó Do total da quantidade da receita, tá? Então vou colocar aqui umas duas colheres de farinha E vou vir com um pouco do leite que tá morno Então aqui a gente vai fazer uma massinha Vou vir com um pouco mais de leite Por que que a gente faz essa esponja antes? Uma pra gente testar o fermento, né? Se ele está bom ou não E outra Vou colocar um pouquinho mais de farinha E outra Porque ele ajuda também A dissolver melhor o fermento Pra que não fique Uns grãozinhos de fermento na massa Ó, tá ótimo Misturado O que que a gente faz agora? A gente vai colocar um plástico filme E deixar aqui essa esponja durante uns 20 minutos descansando Ó, vou deixar aí no lugarzinho Mais quentinho da casa Vou colocar dentro do forno aqui, tá? Com o forno desligado E aí vamos esperar Estamos aqui com a esponja Parece que não cresce muito Mas, né? Hoje não cresceu muito O tempo tá meio estranho Aqui Aí, ó Uma coisa pra gente saber se tá dando certo, ó A fermentação, ó Tá vendo? Aqui tem os Aqui, ó Formando os Uns alvéolos Né? É que o fermento tá trabalhando aqui Aqui eu tenho o restante da farinha que eu usei aqui pra fazer a esponja Então, aqui seria, né? Uma xícara do total da receita, né? Que eu quero medir pra vocês Olha, gente São duas xícaras aí, hein? Aí eu venho com o sal Que são 3 gramas de sal Uma pitada de sal generosa Misturo Já vou tacar a mão aqui Eu venho aqui, então Com a esponja Vamos rapar bem aqui Um ovo 5 ml de essência de baunilha Ó Peguei aqui a medidinha pra vocês Se vocês tiverem essa colher medida, né? E venho com o restante do leite morno O que eu não vou colocar agora, por enquanto, gente O que ficou de fora É só a manteiga aqui, ó Tá? Então agora é misturar aqui Vamos misturar a princípio aqui com a colher Eu tô achando que vai mais leite nessa massa Mas vamos ver Vai depender muito da farinha que a gente tá usando, né? Os líquidos aí variam um pouco, né? Vou vir aqui com a mão na massa É, ó Vai mais um pouco aqui de líquido, hein? Ó, gente Vai colocando o leite bem aos pouquinhos Eu vou trazer agora pra mesa E a gente vai sovar essa massa Por uns 15 minutos 20 na mão Se vocês tiverem batedeira em casa Daquelas Né? Que vocês podem fazer a massa aí na batedeira Daquelas parretárias Aí vocês coloquem nela Tá? Até atingir o ponto aí de véu Até essa massa ficar bem bonita Ficar mais lisinha Tá? Eu coloquei um pouco mais de leite Percebo que a massa fica até, ó Mais grudenta Mas, ó Vai amassando Mesmo que tá grudando Um pouco assim, ó Na mesa, nas mãos Vai amassando Que ela vai Vai saindo, ó A massa, ela tem que ficar assim Úmida, né? Não pode ficar seca Então, assim Eu percebo que tá meio seca Olha, eu já acho que vou colocar até um pouco mais, hein? Tá vendo que ela já soltou aqui da minha mão? Eu quero ela mais Úmida Vou colocar até um pouco mais aqui, ó Do leite E é sempre aos pouquinhos Ó, você acha que Vira uma meleca A princípio você fala assim Ah, eu vou jogar farinha aqui, hein? Mas não Vai sovando Que dá certo Quinze minutos Sovando Olha só como que a massa tá Macia Tá lisinha E aí, ó Quem não sabe o ponto de véu Eu vou puxando a massa Vou puxando Vou puxando E, ó Ela resiste, sabe? Ela não Não estoura tão fácil Ó, tá vendo? Então esse é o ponto de véu Então esse é o ponto de véu E agora que a gente vai entrar com a manteiga Ó, eu abro a massa E eu venho com a manteiga 30 gramas de manteiga Vou colocar aqui, ó Um ponto de pomada Essa manteiga A princípio a receita era 80 ml de leite Só que eu fui Lembra que eu coloquei um tantinho a mais de leite aqui? Eu coloquei, ó Tudo aqui Daquele pouquinho que eu coloquei Tá? Então, assim É Foi o todo aí 100 ml de leite E é assim mesmo, gente, ó Vai virando essa Sororoca aqui Você vai apertando Vira uma meleca É quase um slime, hein? Ai, se minha filha tivesse aqui Ela ia falar Que isso aqui tá parecendo um slime E aí, ó Vai apertando, vai E não desiste, gente Nada de colocar a farinha aqui, hein? Como diz meu professor-chefe De confeitaria Fabiano Pedroso Vai firme Sem farinha Que vai desgrudar Que vai ficar uma massa bonita de novo Se vocês tiverem uma espátula, ó Já facilita bastante Aí, gente Massa Pronta Agora eu vou Deixando ela mais lisinha em cima Aqui, ó E eu vou deixar descansar Meu restinho de farinha Que ficou na outra Deixei um restinho de farinha Aqui, ó Vou colocar aqui no fundinho E vou deixar aqui, ó Descansar Fermentar Por meia hora Quarenta minutos Tá? Pode colocar uma tampa Cobrir com um pano Como vocês preferirem Olha quem apareceu aqui, ó Oi O que você veio fazer aqui, filha? Eu vim enrolar Aqui o donut Ah, é? Por quê? Você gosta? Uhum Então vamos lá Olha como cresceu a massa É, que beleza Vou jogar um pouquinho de farinha Aqui na mesa Agora a gente vem aqui, ó Olha Tá cheia de gás Eu vou abrir Aqui com o rolo Não vou abrir muito fina não, tá? Ó, uma espessura aí de meio dedo Agora Feito isto Eu venho aqui com um cortador Vocês podem, né? Se não tem um cortador assim Podem utilizar É Um copo Ou algum pires, tá? Eu vou deixar depois o tamanho Desses cortadores meus aqui, ó Tá? Então a gente precisa aqui, ó Fazer um corte aqui Espera, filha Você faz depois, tá? Tá Aqui E aí, ó A gente vem com esse cortador menor E faz aí, filha Olha só Aí você me pergunta E essa massa que sobrou? Gente, faz assim, ó Junta tudo E vamos abrir de novo Vamos fazer mais antes Massa aberta de novo E agora eu que venho, minha filha Fazendo o meio Pode tirar Olha só Já tem alguns crescendo aqui, ó Então aqui rendeu 3 7 8 9 10 11 12 13 14 14 14 da antes E agora, gente A gente vai levar de novo Pra fermentar, tá? Mais meia hora aí Deixa um espacinho aqui, ó Entre eles Que eles vão crescer um pouquinho Então agora a gente, ó Vem E deixa aqui, ó Uns 30 minutos Pessoal, olha só Como que cresceu E eu fiz o quê? Coloquei no forno um pouco Pra quê? Porque quando eles crescem Pra gente depois pegar E colocar aqui na gordura Às vezes eles podem dar Uma murchadinha Então fazendo desse jeito Eles não Correm esse risco Entendeu? Dica do Chef Fabiano também, hein? Coloca lá uns 7 minutinhos No forno aqui, ó Aí ficou Top Eles ficam mais sequinhos Mais durinhos E aqui, gente A temperatura da gordura Do óleo Tem que tá, assim Não muito quente Porque senão Corre o risco De dourar por fora E não ficar ali Fritinho por dentro Então vai, assim Fogo médio Deixa dourar de um lado Pra virar do outro Hoje o meu marido Perguntou, assim Ele falou assim Ah, não ficou claro Pra mim A questão do forno, né? De colocar eles Um pouquinho no forno Quando você deixa crescer Eles ficam super cheios de ar Super sensíveis Então, assim A hora que você vai pegar Pra colocar aqui Às vezes eles ficam Deformam um pouco Sabe? Eles murcham Então A dica do chefe É colocar no forno Assar ele Tipo 5 Uns 7 minutos Eu deixei Até eles Ficarem mais secos E você Conseguir pegar E não E não deformar eles Entende? Então essa é uma dica Meu fogo Tá bem baixinho Aqui, ó Dantes fritos Olha só Que sequinhos E agora eu vou derreter Aqui, ó A cobertura fracionada De chocolate branco Então aqui eu tenho 250 gramas Vou levar ao micro-ondas De 30 em 30 segundos Vou derreter Vou mexendo, né? Coloco 30 segundos Dou uma mexidinha Volto no forno Micro-ondas Mais 30 segundos Até derreter totalmente Chocolate derretido Agora É a hora boa, né filha? Sim É a hora divertida Vou pegar aqui Ó Vem aqui Dou uma Mergulhada Ó E esse vai ficar branquinho Já vai querer colocar uns confeitos, filha? Nesse daí? Coloca os pequenininhos, ó Vamos colocar assim, ó Coloca uma estrelinha mais pra cá Ó Vamos colocar mais assim, ó Ai, que lindo Não tá muito lindo, Marina? Tá Ó Tem que aproveitar, gente Tá ótimo assim Colocar os confeitos que você quiser É Enquanto a cobertura ainda estiver Mole Tá? Porque senão ela endurece E não adere mais nada Então agora nós vamos continuar fazendo aqui Daqui a pouco nós vamos colorir também Nossa cobertura E aí sim, gente, ó Esses daqui são confeitos de açúcar Que a gente tá colocando E aí vocês podem usar a imaginação Querem fazer Colocar granulado Ou outro tipo de confeito E a cobertura também de chocolate Se vocês não quiserem usar chocolate Podem Fazer com açúcar de confeiteiro, tá? A gente já passou em alguns aqui Um chocolate branco Agora a gente quer fazer o inverso Quer colocar Fazer essa Esse chocolate ficar Rosa, né filha? Sim Então aqui a gente tem corante Alimentício Na cor pink Vamos fazer alguns pinhinhos, filha Vai lá E aí a gente vai dosando A cor que a gente quer Tá fechado? Não, não Porque está Com a embalagem Fechada E aí Ó Ó Um pinguinho Uma gotinha Já deu um efeito aqui, hein? Acho que mais uma gotinha, filha Tá bom E três Ó Mais umas Devagar, filha Pode pôr mais Aí, tá bom Vai ficar um rosa pink Mais um pouquinho Bem pouco Aê, já deu Agora Acho que já deu O rosa que a gente quer, hein? O rosa é um ronão doce Acho que pode pôr mais um pouco Vai ficar um pouco roxo Não Marina Acho que tá bom essa rosa, né? Ou fica mais forte? Deixa mais, viu? Vai lá, Marina Mais? Vai acabar o corante, hein? Ó, a gente põe tudo Pra eu acabar o corante Não, acho que deu agora, hein? Vai ficar um gosto, eu acho Vamos lá Passa Passa aqui E virando Ó Rosa Ai, já vamos colocar aqui, ó Ai, que lindo Olha só, filha Tá lindo? É Tá lindo Aí aqui em um Eu vou pegar O chocolate branco E vou vir fazendo assim, ó Fica bonito também Agora nesse daqui, ó Eu vou fazer Um zigue-zague Ai, vamos lá Só pra diferenciar E aí agora, gente A gente vai deixar secar, né? Vou acabar aqui de decorar E Depois parte pro abaraço Olha só que rosa Tudo rosa Ficou Bem Barbie, né? E eu vou provar então Este daqui da frente Qual que você vai provar, filha? Os dois são iguais E também eu não sei Você não vai querer esse daqui Com todo Com os 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 Tá bom? Não sei, tá bom? Uhum Tá difícil Falar, né Filha? Uhum Vamos ver se dá pra ver A maciez Ó Super macio Tem gente pegando aqui, ó Posso ter mais uma Não é que parece Danos mesmo? Hum Filha Que nota que você dá? Mil Hum E você? Também Nota mil Quer dizer, milhares Eu dou E você? Nossa, tudo de bom, né? Uhum Você ajudou a mamãe a fazer Olha, gente Você viu? Existem alguns Processos pra fazer, né? Tipo, de esperar Fermentar Duas vezes E tal Mas vale muito a pena Muito, muito a pena O resultado Assim, ó É um dance Mesmo assim Que você compra ali, ó Bem, bem, bem Igual Perfeito Não vejo a diferença Eu arrisco dizer Que é mais gostoso Porque a gente não sente nada De Resquício aí De conservantes E tal, né? É bem Ai, olha É bem gostoso, gente Faço Espero que vocês tenham gostado Muito da receita Se gostaram Deem um joinha aí, né filha? Dê muitos likes Da Marina só tá um Só tem pedacinho já? Calma, Marina Ela já tá vendo aqui Qual que ela vai comer O próximo Calma E aí, então Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E espero Te espero na próxima receita E se fizer Me marca no Instagram Amo, amo de paixão Receber as fotos de vocês Tá bom? Vamos dar tchau? Beijo E até a próxima Beijo da Dani E beijo da Marina Beijo Tchau Tchau Beijo Tchau 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 Tchau